Abre o programa de hoje falando do jornalista Mauro Naves, que finalmente saiu da geladeira e pra fora da TV Globo, né? Mas foi uma coisa meio pela portas dos fundos, um caso surpreendente até pra um jornalista que ficou por mais de três décadas à frente ali das reportagens cobrindo a seleção brasileira, das reportagens esportivas mais importantes da TV Globo, mas não deu mais, segundo o próprio, não tinha mais clima, né, Fefito, pra ele continuar na TV Globo, né? Pois é, muita gente estranhou o comunicado que a Globo fez no Jornal Nacional afastando o Mauro Naves e considerou isso, inclusive, uma humilhação pública pra alguém com 31 anos prestado de serviço. Então, ele ficou na geladeira. Pra você que não lembra do que aconteceu com o Mauro Naves, no caso em que a Nájula Trindades acusa o Neymar de estupro, veio à tona depois, uma semana depois que o caso estourou, que o Mauro Naves já sabia antes e chegou a passar o telefone do pai do Neymar para os advogados da Nájula, sem comunicar aos superiores dele na Globo, coisa que os jornalistas precisam fazer, pra já pensar numa possível cobertura e tudo mais. Depois ainda surgiram rumores de que ele tiraria algum tipo de vantagem comercial disso, o que nunca se comprovou. Agora, sem ter participado da cobertura da Copa América, o Mauro Naves, que é um repórter que esteve em várias Copas América, várias Copas do Mundo, inclusive, deixou a Globo. A Globo mandou um comunicado oficial dizendo o seguinte, o Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração. O Mauro Naves quer uma grife no futebol, né? Por mais que a gente veja aqui uma grande mudança nos rostos dos repórteres da Globo, tem muita gente nova entrando, tem algumas pessoas que são meio cânones do jornalismo de seus nichos. A gente ouve a voz do Mauro Naves, a gente sabe que pode confiar nele, a gente ouve a voz do Tino Marcos no jornalismo esportivo, também sabe que pode confiar nele. São figuras muito antigas, né? Muito caras, mexem com o nosso emocional até. O Mauro Naves é alguém que tinha fonte, tinha entrada na seleção brasileira, conversava com técnicos muito abertamente, era muito bem recebido por todo o métier ali do futebol, claramente vai fazer falta no jornalismo da Globo. Mas aí você sabe que é azar de uns, sortes de outros, porque tá lá no meu blog, jp.com.br barra fefito, que a Record já tem interesse no passe do Mauro Naves, inclusive para uma possível cobertura do Pan-Americano, assim como a CNN Brasil também tem interesse nele para o Departamento dos Esportes. O que precisa se resolver? O destrato do Mauro Naves com a Globo está sendo resolvido agora, está sendo assinado essa semana. E ia até o final do ano que vem, o contrato dele. E aí não se sabe agora se o contrato do Mauro Naves conta com uma cláusula, como já contou a do William Wack, quando saiu da Globo acusado de racismo naquela época. Não, não só a desmuta recisória, as partes se perdoam, ele até ganha uma graninha da Globo, mas aí ele fica numa quarentena sem poder assinar com nenhuma concorrente. Fica um tempo fora do ar. Acho que a Globo tratou muito mal esse negócio do Mauro Naves, diferente como faz com outros profissionais, por exemplo, quando esses mesmos profissionais decidem sair da emissora, e nós temos vários exemplos aí recentemente, o próprio Alicama, o diretor do jornalismo, acaba fazendo aquelas cartas, acaba enviando para todos os funcionários da empresa, mostrando a importância que aquele profissional teve durante o tempo que ele teve na casa. Com o Mauro Naves foi completamente diferente. Independente do erro que ele possa ter cometido, sim, eu acho que foi muito desproporcional a nota lida pelo William Bonner, naquele dia no Jornal Nacional, tornou um profissional, expôs um profissional, com mais de 30 anos de serviço de forma desnecessária e de forma equivocada. Eu acho que o Mauro Naves é um grande profissional, um cara que esteve sempre com muito comprometimento à frente de tudo aquilo que ele fazia na emissora e não merecia, não precisava ter saído dessa forma, dessa maneira. Eu concordo plenamente, Vini. Acho que o Mauro Naves é um profissional que ainda tem muito fôlego pela frente, que a gente ainda vai ver muito trabalhando, e quem perde, de fato, é a Globo. Agora, a Globo tem um sistema de normas para jornalistas que tem sido endurecido cada vez mais nos últimos tempos. A gente falou disso aqui no Morning, inclusive. Eles não podem fazer publicidades nas redes sociais, marcar o lugar que estão, por exemplo, marcar a roupa que estão usando, e até mesmo se manifestar politicamente, ou ter um contato mais íntimo com fontes. Nesse caso, considerou-se que o contato do Mauro Naves com o pai do Neymar extrapolou as regras do jornalismo da Globo. O que se sabe é que o Mauro Naves ficou bem deprimido com essa decisão, inclusive não assistiu os jogos da Copa América. Segundo o All Sports, que fez essa parte da apuração aí, ele ficou na chácara, isolado com a esposa, sem querer assistir as transmissões da Globo. E viu pelo EsporteV, né? O Piripô de Vê, viu por outro canal, né? Pois é, dá pra entender, né? A mágoa deve existir. Imagina, você tá trabalhando de um dia pro outro, esse furacão assola a sua vida de 31 anos de trabalho. Vamos lá.